Abaixar Não dá Eu abaixo, não vai Eu sempre que eu sei A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Com grande rezo Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria Que pelo seu rosto Vem junto a mim Que olhassem seus olhos Serendo de bem Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era o seu rosto Respirar a fé E também confiança Que leva a todos O seu rosto Aleluia Aleluia Os olhos Não dá pra ti Jesus O seu rosto O seu rosto O seu rosto O seu rosto Meu ser não aceita O que está na tela É pausa É pausa É pausa A inspiração A inspiração O seu rosto E o seu rosto O meu ser não aceita O seu rosto O seu rosto E um dia também Um dia também Um dia eu fico O seu rosto E a minha fé, 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 oh aleluia, ele é o meu rosto. Verei a Jesus, como ele é, oh aleluia, ele é o meu rosto.